A Avenida Visconde do Rio Claro é um dos principais endereços da cidade mas também é conhecida por um outro motivo, as enchentes em épocas de chuva forte Após os prejuízos no início do ano passado, os moradores da Vila Aparecida decidiram procurar a OAB de Rio Claro Uma pessoa teve um dano muito grande na sua residência e a vizinhança também, não tolerando mais a inércia da prefeitura diante daquela situação caótica, procurou a Comissão do Meio Ambiente através de uma organização deles, um abaixo-assinado trouxeram esses documentos para a gente, reportagens, fotos e nós então fomos até o local, checamos com a vizinhança, vimos fatos e levamos ao conhecimento do Ministério Público que promoveu uma ação que graças a Deus saiu procedente Entre outros fatores, as enchentes acontecem porque as bocas de lobo não são suficientes para dar vazão ao volume de água A Cícera mora no bairro há quatro anos e já presenciou algumas situações como essa A Visconde, né? Cheia de água, cobrindo os carros As pessoas desesperadas, né? Faz o quê? Mais um... Não faz tanto tempo, né? Faz dois anos mais ou menos Mas esse dia mesmo, choveu muito, muito E uma mulher teve uma mulher aí que ela cobriu o carro dela e as pessoas socorreram Em março deste ano, a Justiça determinou que a Prefeitura faça obras nas galerias pluviais do bairro para prevenir novas enchentes O prazo para início é de 90 dias e devem ser concluídas em até um ano Caso descumpra a sentença, a administração pública terá que pagar uma multa diária de 10 mil reais Em agosto de 2017, o Ministério Público convidou a Prefeitura Municipal para fazer um TAC Um Termo de Ajustamento de Conduta, ou seja, um acordo Afim de que nós possamos disciplinar alguns prazos e medidas Junto à Prefeitura para tornar possível a execução dessas obras Com a ausência do Prefeito a esta reunião, o Ministério Público ajuizou a Associação Civil Pública Culminando na condenação da Prefeitura Após o prazo de um ano do término dos recursos Iniciar a execução das obras No prazo de 90 dias, concluindo-se nesse um ano faltante A Vila Aparecida não foi o único alvo do Ministério Público E a Justiça também sentenciou a Prefeitura a realizar melhorias no distrito de Ajapi E que envolvem outras questões além das enchentes O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública Culminando igualmente em uma condenação da Prefeitura A construir um anel viário que retire o tráfego de caminhões do interior de Ajapi Bem como termine a pavimentação das ruas e avenidas não asfaltadas E a galeria de águas pluviais no todo Além da Ajapi Leme, o anel viário deverá passar pela estrada municipal do bairro Alonso Até a via vicinal que passa por Rio Claro, Ajapi, Ferraz e Corumbataí O Rio Claro Notícias esteve no local diversas vezes mostrando a situação do trecho Moradores de Ajapi, distrito de Rio Claro, estão reclamando das más condições da estrada de terra Que segue até a cidade de Leme Logo no trecho que dá acesso, o mato alto já se torna um problema para a visibilidade Essa é a reação de quem anda por praticamente 22 quilômetros numa estrada assim E ouviu falar que a prefeitura pensa em reformar apenas 2 quilômetros A prefeitura, que ainda pode recorrer das duas decisões Disse que está trabalhando em busca de apoio financeiro em outras esferas de governo Para a realização das obras E que discute em juízo a respeito dos recursos Como ainda existem alguns prazos para que todos eles se esgotem A expectativa do Ministério Público é de que as obras sejam iniciadas no ano que vem